E agora a gente vai lá para Paranaíba com o meu querido Alex Santos. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E a eleição organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, será realizada no próximo domingo, dia 17 de outubro, das 8 da manhã, às 16 horas, em apenas um ponto de votação. O pleito será na Escola Municipal Major Francisco Faustino Dias. Serão escolhidos apenas cinco representantes, que ficarão à frente do cargo por um período de quatro anos. E, ao todo, 11 candidatos disputam as vagas. As campanhas já se iniciaram nas redes sociais há cerca de um mês, e concorrem ao pleito Angela Graciano, Bruna Soares, Denise Malaguti, Emerson Fischer, Professora Kátia, Lucineide Lamblen, Luziane Pereira Rodrigues, Margila Leal de Souza, Marlúcia Freitas, Patrícia Rodrigues e Sônia Mara de Souza. Os nomes, com os respectivos números, estarão disponíveis no local de votação. E para participar do pleito, o cidadão tem que ser maior de 16 anos e possuir o seu domicílio eleitoral em Paranaíba, mediante a apresentação do título de eleitor e um documento de identificação com foto. E, além disso, os eleitores devem adotar medidas de proteção contra a Covid-19, como, por exemplo, o uso de máscara e distanciamento social. E, além disso, os eleitores devem adotar medidas de proteção contra a Covid-19,